Eu quero ser amado Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente canta Não custo dinheiro Só se quer amar Fiquei de baqueira Quero ser sincero E sempre me espera Vigão pro viver Só se quer amar Fiquei esperando Pra te ver sorrir Pra te ver samba Quando a gente canta Não custo dinheiro Só se quer amar Fiquei de baqueira Não quero dinheiro E sempre me espera Vigão pro viver Não quero dinheiro Só se quer amar A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrir Quando a gente canta Não custo dinheiro Só se quer amar Só se quer amar Fiquei de baqueira Não quero dinheiro E sempre me espera Vigão pro viver Só se quer amar Vigão pro viver Vigão pro viver Vigão pro viver Cosa pra viver É uma das Sem大概 Jove pra viver Eu vou Marquê Grande Oh Som Atrás, na frente.